Olá pessoal, hoje nós vamos falar do livro aqui Mude de Alimentação e Salve o Planeta A autora Suzy Cameron é esposa do James Cameron, diretor do Titanic Inclusive a autora trabalhou no filme A primeira coisa que eu queria dizer desse livro aqui É que antes das 100 primeiras páginas você já fica, o leitor já fica com a vontade de se sentir bem Ele quer se sentir bem Então isso você, leitor, vai observar nessa obra aqui O leitor mais desavisado vai dar uma folhada na obra E vai pensar que ela quer que você se torne vegano, vegetariano Não é necessariamente isso não Aliás, não é isso que ela fala aqui E ela conta isso logo nas primeiras páginas Vou mostrar aqui para vocês Ela fala que quer que você coma bem, que evite tensão, promova atividade física e ame mais Essa é a proposta dela nesse livro aqui É lógico que logo nas primeiras páginas ela vai trazer alguns dados E ela traz tudo isso embasado em notas de rodapé Que é sobre desmatamento Então ela vai falar para você que 80% do desmatamento da Amazônia É ocasionado por causa de produção de carne, da agropecuária Então ela fala que por causa de pastagens está sendo desmatada muito a área da Amazônia Se você pesquisar os sites que ela fala, realmente esses dados estão corretos É um livro muito atualizado Então o que ela pede para a gente? Ela não pede nada assim Eu vou contar aqui para vocês no decorrer do livro Mas ela pede para a gente, não é para você cortar a carne ou produtos, laticínios Ela pede para você diminuir Então o nome do livro aqui, Muitos de Alimentação e Salve o Planeta O Plano OMD, OMD é uma sigla de On Meal Day Que quer dizer uma refeição por dia Então ela pede para você, se você conseguir E para a sua própria saúde Você fazer uma refeição por dia à base de vegetais Então vamos colocar aqui Vou achar para vocês aqui Duas coisas que ela coloca aqui Das várias que são muito interessantes no livro Depois de ingerir produtos de origem animal Nosso corpo tende a armazenar as calorias sob a forma de gordura Em contrapartida, após refeições à base de vegetais O corpo tende a começar a queimar calorias imediatamente Logo depois de termos comido Ela coloca duas regras aqui Comer alimentos que cresçam na terra E evitar alimentos embalados, engarrafados ou enlatados Assim Aí o leitor vai lendo E você vai perceber assim Puxa, será que ela Ela não pede para você Sair abraçando árvore na rua Ela coloca no primeiro momento A questão da agressão ao meio ambiente Mostrando para você também Mostrando as vantagens de você fazer uma alimentação mais saudável E ela faz isso Ela coloca sem culpar ninguém Sem julgamentos Ela de repente Tem vários níveis que você pode mudar a sua alimentação Então se nós pensarmos De repente Uma semana Um dia na semana Em uma das refeições Você comer vegetal Não é algo assim Tão difícil de se fazer Não é mesmo? E se você gostar da ideia Segundo a autora aqui Você pode colocar Uma das refeições por dia Essa é a proposta dela Em uma refeição do dia Ou um jantar, por exemplo Você faz uma refeição A base de vegetais Ou se você quiser No começo Como ela mesmo fala Uma vez por semana Você que escolhe Então ela fala sobre Várias questões dos peixes Por exemplo Tem gente Que vai falar assim Não vou comer carne Mas eu como peixe Ela fala também Que o peixe Não é tudo isso Que a gente pensa também Vou falar Aqui está escrito Algumas pessoas Obtêm ômega 3 Do peixe Que no entanto Também contém colesterol Gordura saturada E em alguns casos Quantidades preocupantes De mercúrio E outras toxinas ambientais Nocivas Para as crianças Em desenvolvimento Gostaria de dizer Que como leitor Eu também Começo a notar assim Que a gente está se alimentando Como se tomasse remédio Não coma isso Não faça aquilo Mas insistindo na leitura Você vai perceber Leitor Que não é isso Que ela fala Ela mostra Através de dados Através de experiências De relatos De pessoas Que mudaram a alimentação Que você obtém Umas vantagens Nessa mudança De alimentação Só que não basta Só mudar a alimentação Muitos de nós Já lemos isso Em outros locais Também Então ela fala Que tem que ter exercício físico Se possível Meditação Alimentação Regrada Terapia Alimentação Com diminuição De produtos De carne Laticínios Mais vegetais Ela fala Da vantagem Ela fala aqui Dos telômeros Aí eu fui Pesquisar O que são telômeros É a célula Do envelhecimento Então ela coloca Aí eu fui pesquisar Os telômeros São sequências Repetitivas De DNA Que existem Na extremidade De todos os cromossomos Humanos Sua principal função É impedir O desgaste Do material genético E manter A estabilidade estrutural Do cromossomo Isso aqui Não está no livro Eu pesquisei Mas ela Quando ela fala De consumir Menos açúcar Então consumir Os açúcares Das frutas Aí de repente O leitor Lendo Ele vai observar Puxa Mas a alimentação Saudável A base de frutas Muitas vezes Fica muito caro E ela fala Isso aqui também Ela sabe Da realidade Ela sabe Da realidade Cultural De repente Em países Em estados Que a cultura De comer carne Faz parte Da própria tradição Do lugar Ela coloca Tudo isso aqui também Ela fala Com relação Ao preço E ela coloca Umas coisas legais Como você pode Economizar Reaproveitar Alimentos Ela fala Da escolha Dos alimentos Então de repente Você vai comprar Um tomate Ela fala Para você Comprar Um tomate Vermelho O correto Do tomate É que ele esteja Vermelho Se você tiver Meio verde Para você Não comprar Vai comprar Frutas Então metade Banana Por exemplo Metade Você compra Um pouco Madura Metade Você compra Um pouco Verde Para ir aproveitar Durante a semana A mesma coisa Com mamão Por exemplo Então ela dá Umas dicas legais Aqui De aproveitamento Ela fala Do seu impacto Da pegada Ambiental Então Quanto Se você deixar De consumir De carne Por exemplo Quanto Você economiza Em metros De pastagens De emissão De gases Do efeito Do efeito Estufa O Brasil Hoje Só para A gente Ter uma Ideia É o quinto País Emissão De gases Do efeito Estufa Então São dados Que ela vai Trazendo aqui Que é interessante Ela fala Das embalagens A gente escolhe Até os produtos Que a gente Vai comprar Em relação As embalagens Por exemplo Entre uma Garrafa plástica Uma garrafa De alumínio De latinha É preferível Você comprar De latinha Porque o alumínio É 98% Reciclável Aqui no Brasil Enquanto Que o plástico Não Ela fala Novamente Da questão Do preço Ela sabe Que a latinha É mais cara Que o plástico Então ela Ela pondera Tudo isso Ela é bem Pé no chão Bem transparente A autora Do livro Então Da parte Da embalagem Eu acho Muito interessante Que ela conta Também Saber Escolher As embalagens O consumo Em relação Ao consumo Então Ela coloca Uma tabela Aqui A diminuição Significativa De consumo De proteína animal O que a gente Ganha com isso Então você pode Fazer até Um jogo Que ela coloca De vantagem De pontuações Você pode colocar Na sua geladeira Então de repente Se você trocou Uma refeição O que que isso pode Gera De score Então Então você pode Até dentro Da sua própria Casa Com suas Familiárias Fazer Essa brincadeira Com os alimentos Mas é isso É um livro Que se concentra Nos aspectos Positivos Então Tudo que ela fala Aqui É vendo o lado Bom das coisas Então isso Eu achei muito Legal E você Você não precisa Se transformar Se transformar Em um vegano Não Não é essa Proposta Do livro Tem relatos Aqui De pessoas Que falam Que descobriram Que estão satisfeitas Com menos carne Do que antes Então de repente Você não precisa Como eu disse Se tornar vegetariano Ou vegano Mas se você diminuir A carne Segundo relatos E ela mesma Autora Você vai perceber Que você passa A se sentir melhor Isso tem dados Aqui Vários Depoimentos Estudos Então é um livro Assim Que acrescenta muito Em relação A gente se cuidar Como a gente Está vivendo Mais tempo Ela propõe Esse mais tempo De uma forma Mais saudável Então está aqui A dica de leitura Mude de alimentação E salve o planeta Tem várias receitas Também Esqueci de falar E os produtos Das receitas Apesar dela ser Não morar aqui no Brasil Mas muitos dos produtos Que ela fala aqui Você encontra já No supermercado Chia Linhaça Gergelim Bebidas A base De nozes Então é É muito legal Avelã Então tem muitas coisas Que já são vendidas Em supermercados Ou em lojas Especializadas Então tem muitas receitas Aqui curiosas Interessantes Que ela fala Que são muito saborosas Também Então está aí Dica de leitura Muito bacana É isso É isso